Estamos de volta e você pode ligar e participar 3307-3951-3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, olha só, esse aqui é o flopzinho, olha, cada desse aqui, cada um desse aqui contém 12 sachêzinhos. Cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo isso é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use sazon. Sazon tem 11 sabores. E olha só, um dos sabores que eu vou falar aqui é do de frango. Hum, o frango fica com sabor especial com sazon. Verde para frango, hein? E você pode variar e pode repetir. 11 horas e 36 minutos. Você que está aí do outro lado, eu estou recebendo uma visita ilustríssima. O ganhador do sazon da semana passada, Wanderlei Rodrigues. Tudo bom, Wanderlei? Tudo bem, irmã. Mora lá no Santo Telvino, né? O Santo Telvino, no Viver Melhor. Você que cozinha em casa. Eu que cozinho. Coloca a foto dele aí. Olha aí, ó. Aí eu achei que isso era gracinha. Eu falei, vou dar uma pressão nele quando ele vier aqui. Marquei nada. O que você estava fazendo? Estava fazendo um bife com feijão. Um bife com feijão. Presta atenção só nisso. Ficou bom? Maravilhoso. E aí, quantos filhos você tem, Wanderlei? Eu tenho três filhas mulheres. A Larissa, a Laila e a Lorena. Laila, a Larissa. Quase que só falta a gente arrumar a Lorena para trabalhar aqui, né? Vamos mandar um beijo para o peixinho. O coração explode para elas. Beijo para todo mundo. Sempre participa da promoção Sazon? Sempre. Agora eu participei pela segunda vez, só que foi sorteado agora, né? Que bom, né? Aí agora a minha filha que está participando, né? Aí ela está torcendo que ela seja sorteada também. Sua filha também está participando? Está sim, senhora. E você que está aí do outro lado, fica aqui comigo, viu, Wanderlei? Vai participar também, porque toda semana a gente vai sortear um super kit desse aqui. O Wanderlei já vai levar o dele agora, que ele foi o ganhador da semana passada. E no final do mês tem uma super premiação. São três prêmios ao mesmo tempo. Qual é a filha que está participando? A Lorena. Agora essa da semana é a Lorena. Ela está metendo a Laila e a Larissa. A Lorena corre o sério risco de levar para casa essa premiação. O jogo de faqueiro, liquidificador e o jogo de panela para casa. É a Lorena, a Larissa e a Laila. Três filhas aqui do Wanderlei que também participam da promoção Sazon. E você que está aí do outro lado também pode participar. Tem que mandar a foto para o telefone. 393 29 60 85. 993 29 60 85. Manda a sua foto e participe, porque o Wanderlei aqui já se deu bem, né, Wanderlei? Com certeza. Manda um beijo para a filharada em casa aí. Minha filha, um beijo para vocês. Ali, 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 ó. Filha, um beijo que o pai manda para vocês. Um abração. Amo vocês. E o coração explode para todo mundo que está aí na casa do Wanderlei. Obrigada, viu, Wanderlei. Obrigado. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 38 minutos. Você que está ligado com o programa da comunidade, muito obrigado pela sua audiência de todos os dias. A gente está ao vivo falando para Parintins e Tefé. E você que está ligado com a gente vai acompanhar informações do município de Amaturá, a 909 quilômetros de Manaus, que é o 14º, a decretar situação de emergência no Amazonas por conta da enchente do Rio Solimões. Segundo a Defesa Civil, 193 pessoas foram afetadas e 21 comunidades. O nível do Rio Solimões está 13 metros e 13 centímetros. Além dos 14 municípios, em situação de emergência, a Boca do Acre, como você já sabe, no Rio Purus, continua em estado de calamidade pública. Mais de 80 mil pessoas já foram afetadas pela cheia no Amazonas. E para se ter ideia, meu amigo, o impacto disso na produção rural, que vem do interior do estado, já passa dos 60 milhões de reais. Márcia Lasmar. Amaral, a gente vê mais uma vez aí o que os nossos municípios estão passando. Dessa vez aí a Amaturá está passando por toda essa agonia que é a nossa cheia, que é a nossa enchente. E mais uma vez a gente vê aí a possibilidade do poder público já pensar essa situação em 2016. Tem que pensar agora. A exemplo do que acontecia há 10 anos em que as cheias, as enchentes não eram tão frequentes, agora a gente não pode mais falar disso. Agora a gente não pode mais tratar a cheia e tratar as nossas enchentes como uma situação ocasional. Não, ela tem acontecido com frequência e é frequente o sofrimento desse povo do interior e dessas populações aí dos nossos municípios, que tem passado uma barra pesada, sem água potável. Imagine você o que é ficar sem água para beber. Imagine só você, sem comida, sem ter onde dormir, nessa angústia que é ver a água entrando na sua casa e acabando com tudo que você construiu às vezes em uma vida inteira. Então, a partir de agora, a partir de 2015, 2016, vamos pensar na possibilidade e tentar antecipar para cuidar dessas pessoas antes que tudo isso aconteça e que todo esse sofrimento chegue às casas dessas pessoas, Amaral. Vamos mudar de assunto. Três pessoas que estavam em uma moto caíram em um bueiro nas proximidades lá do bairro Jesus Mideu. O bueiro tinha pelo menos 4 metros de profundidade. Isso fica na zona norte da capital. O condutor do veículo precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros. O Valdemar Vieira da Silva sofreu ferimentos leves e uma possível fratura na região pélvica. A mulher e o filho, de apenas 2 anos, foram atendidos pelo SAMU e passam bem. Agora, observa bem a situação, Márcia Lasmar e telespectadores. Estava ele, a mulher e uma criança de apenas 2 anos. A gente entende, mas não tem outro meio de transporte. Não tem, meu amigo, mas não submete a família ao risco de andar de moto no meio da chuva, sem nenhuma condição e acabou caindo dentro desse bueiro. Bueiro de 4 metros de profundidade. É fundo demais. Ainda bem que ele foi o que se machucou ainda mais, né, Márcia Lasmar? Pois é, Amaral. Então, chove, alaga a rua. O bueiro fica imperceptível. Vai passar no momento da chuva, acaba não vendo o bueiro e está aí o resultado. Lamentável o que aconteceu. E Amaral é o pior, sabe o que é? A gente estava trabalhando aí no sábado e a gente vê isso demais. Às vezes a pessoa, o condutor está ali na moto, coloca a criança na frente, a criança brincando, segurando ali no guidão. E é normal, mas gente, a gente não pode fazer com que as crianças sejam usadas como airbag de moto. Porque é isso que acontece, sendo muito franca. Na hora que cai, a criança está desprotegida, a criança não sabe, está sem o capacete, está sem nenhum equipamento de proteção. Moto é para duas pessoas e acabou. A gente já falou isso aqui exaustivamente, a Amaral Augusto, que é condutor de moto, já falou exaustivamente. Moto é para duas pessoas. Não é para três pessoas, quatro pessoas e mais cinco sacolas e mais não sei o que, não. Então isso tem que ser tomado cuidado para que se evite tragédias e que se evite que pessoas morram por causa da negligência de condutores, Amaral. Muito bem. Agora deixa eu explicar uma coisa para você, que o condutor que vinha nessa rua do bairro Jesus Mideu, ele caiu no bueiro. Não foi porque ele quebrou a tampa do bueiro antes, não. É porque o bueiro estava destampado, sem tampa. Isso aqui é uma deficiência de infraestrutura que a maior parte das ruas da Zona Norte e Leste da capital acabam tendo bueiro destampado. E olha que a prefeitura criou há dois anos um núcleo especialmente para fazer tampa de bueiro. E para isso, meu amigo, você sabe que tem dinheiro disponível. Tem dinheiro para comprar o cimento, cesto, ferro, dinheiro para bancar o salário de quem vai trabalhar fazendo tampa de bueiro. Mas eu queria saber para onde é que vão as tampas de bueiro. Só pode ser para tampar cratera na lua, porque aqui em Manaus é a coisa mais rara de se ver um bueiro tampado. Um bueiro com a tampa bonitinha ali, colocada, exatamente com a função que ela tem, para evitar que acidentes como esse aconteçam. A gente falou do motociclista que está errado, é lógico, de conduzir uma criança de apenas dois anos, de conduzir três pessoas numa motocicleta e que acabou sofrendo esse acidente. Mas esse acidente também tem uma parcela de responsabilidade da prefeitura que não tampa bueiro. Mas não tem condições de deixar um bueiro desse. Isso aqui é quase um poço. É um tipo de bueiro especialmente feito para fazer com que a água da chuva escoa rapidamente, para evitar alagamento. Por isso que ele é grande, tem essas dimensões aqui, exatamente para evitar que a rua alague. Então se faz uma obra como essa, que é muito mais cara do que uma tampa, e aí na hora de concluir a obra, não põe a tampa. Para mim, se não colocou a tampa, não concluiu a obra. É obra inacabada, não deveria receber a empresa que fez a obra, porque está inacabada. A fiscalização da prefeitura passa lá e na hora coloca lá como obra aprovada. Porque só quando isso acontece, só quando a Seminf aprova a obra, é que a empresa recebe. Como é que me aprova uma obra com bueiro desse tamanho sem tampa? É uma questão que a gente tem a pensar. E já faz tempo, Marcelo, mas tem uma outra foto aqui que mostra que esse bueiro também, além de não ter tampa, está camuflado. Sabe? Sabe a camuflagem que o guerreiro de selva usa para operações dentro da selva, que além, é claro, da sua roupa, com aquela camuflagem verde oliva tradicional, ainda leva aqueles galhos e tudo mais, Marcelo, mas está aqui, a camuflagem está aqui ao redor. É mato que não acaba mais. É muito mato ao redor do bueiro traiçoeiro que acabou levando um pai de família para o fundo junto com a esposa e uma criança. Nossa, está errado ele? Está. Está mais errado ainda a prefeitura que não tampa o bueiro. Na dor, na dor, na dor e morreu na praia, Amaral. É isso que a gente traz aí para você. 3307-3951 e 3307-3952 são os telefones para contato, para você ligar e fazer a sua denúncia. Vamos trazer informação agora da nossa Secretaria de Administração Penitenciária. Cinco detentos fugiram do centro de detenção provisória do Copagem ontem à tarde. Um momento foi de tensão para os familiares e a repórter Priscila Gama vai trazer as informações e tem os detalhes. É isso, Priscila? É isso mesmo. A fuga aconteceu durante o horário de visitas. Os presos escalaram o muro usando uma corda de lençol conhecida como Tereza. Ainda não se sabe se teve feridos, mas segundo familiares, o momento foi de pânico por aqui. Um cara correu para cá, aí não falaram nada para a gente, só fizeram suspensos. Depois começou os tiros lá para dentro e outros pulando para ali. Depois era choque, era polícia especial, era tudo, mano, era força tática, um monte de polícia chegando aqui, eles não falaram nada. Policiais da ROCAM, Choque e do COI realizam buscas pelas matas, mas até o momento, os foragidos ainda não foram localizados. E ainda não foram localizados, apesar de a gente já ter o nome de todos eles, viu, Amaral? Agora a gente desquestiona, olha a situação que é toda essa encrenca, os presos envolvidos, um bebezinho que não tem nada a ver com a história ali, naquela agonia, naquela tensão toda dos familiares ali também, passando por todo o ICPR, e a gente vê essa situação aí de tensão realmente. São 11 horas e 47 minutos, a gente vai mostrar para você agora quais são os foragidos do Centro de Detenção Provisório. José Eduardo de Abreu Silva, a primeira foto que você... Coloca em tela cheia, por favor, Cris, pode colocar em tela cheia. Jefferson Fonseca da Silva. Esse é o Silvio Andrade Costa. Mais um aí, esse é mais um, puxa mais um aí, por favor. Esse é o Silvio Andrade Costa, foragido ontem. Fábio Baruana de Moraes, também foragido ontem. A Luana está corrigindo aqui para a gente, é Barahuna. O próximo é Jefferson Fonseca da Silva, também fugiu ontem. Mais um preso que está foragido do Centro de Detenção Provisória. Você que está em casa acompanhando, José Eduardo de Abreu Amaral. Ainda tem mais ainda, viu Amaral? Exatamente, Francisco Lidionei Araújo, que aparece aqui na tela. São cinco os detentos que acabaram fugindo do Instituto Penal Antônio Trindade, do Centro de Detenção Provisória, que aparecem aí na tela para você. Se você tiver alguma informação que leve ao paradeiro de um desses detentos que fugiram ontem, lá do CDP, pularam o muro, né? Acabaram pulando o muro com a ajuda de uma corda improvisada. Ligue para a polícia. 181, a sua identidade é mantida em sigilo. 190 é o número do CIOPES e você acaba ajudando a polícia a reencontrá-los para conduzi-los novamente ao cumprimento da pena a que eles estão condenados. É importante a gente falar isso. O Marcelo Asmar falava no início em relação à dificuldade dos familiares. E a gente ouviu ali o relato de uma parente de presa reclamando da ação da polícia. Esse é o momento em que a polícia não tem que dar satisfação para a familiar. Isso precisa ser deixado muito claro. O preso está no momento de motim, de rebelião, no momento em que ele está tentando fugir da unidade prisional e o trabalho da polícia militar é exatamente impedir que haja uma fuga em massa. Então não tem como estar parando ali para dizer olha, o seu fulano está bem, o seu cicano está bem. O objetivo principal é impedir uma fuga em massa. Marcelo Asmar. E Amaral, principalmente aqui, foi detido, está preso. O que os familiares têm que conversar com os outros, com os presos, é para se organizar, se controlar, aceitar que está preso, respeitar a decisão da justiça, porque se está preso é porque teve um inquérito policial que atribuiu a essa pessoa responsabilidade criminal de algum ato e, portanto, ele está ali pagando o que deve para a sociedade. É o que a gente tem, nossa forma de punir quem está contra a lei é a pena de prisão. Então o que o familiar tem que fazer é conversar com o outro para aceitar, pagar o que deve, sair e começar uma nova vida. Começar uma nova vida pela mãe, pela esposa, pelo filho pequeno, como, por exemplo, o bebezinho que está ali. É isso que tem que ser conversado. Porque na hora do Vamos Ver, o Amaral muito bem disse, A polícia tem suas condutas, a polícia precisa agir para evitar que outros fujam também. E é para garantir que toda a legislação penal e principalmente a lei de execução penal seja cumprida. Porque senão a gente também não vai ter segurança em uma sociedade em que alguém comete um crime, está condenado e não fica preso. Isso aí também é para garantir a nossa segurança jurídica perante as nossas leis, né Amaral? E a gente chama atenção porque isso foi num horário de grande movimentação, um horário de visita, já existia um planejamento. Então é necessário que a partir de agora, a secretaria responsável pelas unidades prisionais atente para isso. Verifique qual é a falha. Foi encontrada uma vulnerabilidade. Não existe fuga sem que haja uma facilitação. Essa é a realidade. Só no ano passado, mais de 200 agentes penitenciários foram afastados exatamente por ter algum tipo de participação e facilitação como essa. Só existe fuga se há uma facilitação. Alguém permitiu. Essa é a realidade. Alguém facilitou. E o resultado é que cinco estão do lado de fora e são procurados. E dá a foto deles aí de novo, diretor. Mais uma vez, para a gente colaborar aqui com o sistema prisional para que a gente consiga encontrá-los. Silvio Andrade Costa é esse que aparece aí na tela para você. Se tiver alguma informação, entre em contato com a polícia para encontrar o Fábio Barauna de Moraes, que é esse que aparece aí na tela e está foragido, assim como o Jefferson Fonseca da Silva, este que está com a camisa do Brasil, que também é procurado, e o José Eduardo de Abreu, que fugiu junto com o Francisco, Lidionei, Araújo, são todos eles foragidos do Compagio, do Complexo Penitenciário Anísio Jubi. 11h51, vamos em frente com o programa da comunidade. Você que se liga com a gente, obrigado pela audiência. Fique agora esperto, tem Marcia Lasmar, tem dica. Dica especial, você já sabe, é com ela. Amaral, deixa comigo que eu quero perguntar para você que está aí do outro lado. Olha só, presta atenção. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos, que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque é as das camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele. E assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, por prove. Você encontra o Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. DIV com Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lajumar. São 11 horas e 53 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem informações da nossa ronda policial. Aqui na capital, no centro, uma quadrilha foi presa. Quadrilha especializada em arrombamento de carro. E lá em Tabatinga, dois peruanos envolvidos em uma quadrilha que assaltava casas acabaram presos em uma tentativa de assalto. Durante o momento em que eles tentavam assaltar uma casa, a polícia foi lá e tirou-os de circulação junto com outros dois brasileiros. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz esse e outros destaques de polícia na tela do Agora. São 11h53. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho